Vamos lá rapaziada, capricha, vambora, solteio Aproveita o treinamento rapaziada 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 é isso ai Já tava um peito de salto na dobra dele. Peito da salto verde, velho, velho. Aí sim, vamos subir. A gente tá escapando no fundo. Isso, o bote. A dinâmica, sem velocidade. Tem coisa de tempo. Só um pouco, cara. Viu? Eu acho que vai vir pra um jeito. O que é isso é tempo? O que é isso? Ah, vai, 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 vai. Aí toma uma taca aí. Acho que eu pego em uma velha. Dá uma, isso aí. Não é tomeiro? O que é isso aí?